Oi, seus lindos, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Stefanini Atrás dessa câmera nós temos Lau, minha irmã Sempre E hoje eu tô aqui, olha que legal Lau Tô com o pezinho aqui, ó, a porta não fechar, tá? Porque tem série, a gente não tem problema o risco de perder e fazer o cliente vir abrir de novo Pois é, eu não quero dar trabalho, então eu tô com o pezinho aqui Hoje eu tô numa transportadora internacional Olha que legal, Laura, é a primeira vez que a gente pinta um espaço assim, um cliente nesse tipo Ele faz envios de mercadorias pra muitas empresas fora do Brasil, hein? Frente internacional Olha as arquitetas estão internacionais Hoje eu não vou pintar a parede aqui, hoje eu vou pintar, olha só que legal, pode ver, Laura Eu vou abrir pra você, olha aqui que legal É esse vidro, né? É Mostra pra gente Gente, eu vou pintar esse vidro aqui, que é uma divisória Tá vendo? De espaços aqui E de um lado eu vou pintar o fundo colorido E desse lado aqui na frente eu vou fazer os desenhos que o cliente pediu Isso foi da manfeita? Muito legal 3D Então já vai deixando muito like aqui Se inscreve no canal e já deixa nos comentários Qual dos dois trabalhos que eu vou fazer hoje você mais gostou, tá? Então eu vou começar por esse Você vai ver todo o processo de pintura E depois nós vamos pro próximo cliente Partiu, Laura? Partiu! Ó, eu já separei aqui os materiais que eu vou usar nessa pintura Hoje eu vou usar em especial tinta PVA Porque ela é a base d'água e ela é mais fácil de limpar do vidro depois Então eu vou tirar depois a arte algum dia, né? E refazer Então eu vou usar essa tinta aqui pra limpar Esses daqui são os pincéis Vou usar pincel tradicional mesmo Eu trouxe uns bem grandes, ó Que chique Novíssimo, olha esse aqui emborrachado, que máximo Esse aqui é meu novo pincel Olha que lindo Estou orgulhosa Olha que lindo ele é emborrachado Vamos ver se ele é bom, né? Porque eu ainda não testei Deixa eu mostrar aqui Eu ainda não testei Aqui, aqui nessa caixa Eu trouxe as tintas pra outra parede Tá vendo que são tintas de outro estilo? É... Aqui são os suportes pra colocar tinta E a gente testou agora É melhor trazer em caixa do que trazer em bolsa, né? Exatamente As coisas assim, ó Pra não virar Pra não secar É, secar e não virar Enfim Vou começar a fazer as misturas Pra chegar nos tons certos do cliente E eu vou mostrar a arte digital pra vocês Olha que legal, galera Eu já mandei a arte digital pro cliente aprovar Aí ele pediu o logo aqui em cima Aqui tem uma frase bem especial É para a frente que se vai fazendo referência, sabe? A transporte, frete, envio Aí tem bandeira do Brasil Porque eles são brasileiros, né? O mundo é nosso Globo Aquele símbolo de localização Tem café porque não pode faltar De caixas Vai ter também um container desenhado aqui Vai ficar bem legal Então, ó De um lado aqui do painel de vidro Eu vou fazer essas pinturas coloridas atrás, né? E no outro lado da frente o letrem Então... É, exatamente Vamos começar então bem Vamos Que hoje tem muito trabalho Vamos 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 Tchau, tchau. E depois de algumas horas de pintura, a mãozinha, como está, mas olha esse painel de vidro, que coisa mais linda que ficou. Aqui em cima tem o logo da empresa, coloquei uma frase aqui, e o legal é que a parede, né, o vidro fica com um efeito meio 3D, porque parte da pintura a gente fez aqui na frente, tá vendo? Fica meio que com um vão aqui, muito especial, e atrás a gente fez a pintura com um pincel mais, assim, padronizado, sabe? E aqui na frente usamos as canetas, tem até um container animado, tem smile, tem bandeira, logística é tudo, né? E o resultado ficou incrível, eu tô apaixonada por essa pintura, vocês viram os takes, viu como, ufa, trabalho em vidro dá trabalho, né? E agora a gente vai correr pro próximo cliente, Lau, arruma as coisas que ainda tem muita arte pra fazer. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.